Olá pessoas, eu sou o Pedro Serota, você está no PCABR. Nesse vídeo eu vou mostrar uma coisa muito legal que eu descobri em Red Dead Redemption 2, que é reencontrar o Pearson, o cozinheiro da gangue, do acampamento da gangue. Mas antes de tudo, esteja avisado que esse vídeo tem spoilers, e isso você consegue fazer depois da história, então tem spoilers nesse vídeo, se você não quiser ver, sai agora e veja depois, beleza? Então eu tô aqui em Rhodes, eu vou mostrar a localização pra vocês. Aqui em Rhodes tem um armazém geral. E quem tá cuidando desse armazém geral, depois que a história acaba, é o Pearson. Na cena, durante os créditos, a gente até vê uma ceninha dele cuidando de um lugar assim, só que eu não sabia que era aqui exatamente, o jogo não te fala isso. E aí, por acaso, eu encontrei ele aqui e eu vou mostrar ele pra vocês. Agora eu vou voltar pra câmera normal, né, porque... Vocês veem que eu tô jogando com o John Marston, é o que acontece ao final da história. Falei que ia ter spoiler. Aí a gente pode voltar aqui... Em Rhodes, né, entrar no armazém geral. E os dois vão se reencontrar. Então, bem legal, eles têm... Então, bem legal, eles têm esse reencontro mesmo, um pergunta como o outro tá. O Pearson achava que o John tava morto. Vamos ver se a gente compra alguma coisa aqui, se ele fala alguma coisa diferente. E tem também uma foto da gangue que ele tem que eu vou procurar aqui na loja. Vamos ver, eu vou comprar qualquer coisa aqui. É, não, fica normal. Vamos ver se ele fala alguma coisa agora, quando a gente sair. Não, a gente compra como qualquer outra loja, normal. Mas bem legal ver essa interação entre os dois após o jogo. Ó, a foto da gangue tá aqui. Vou colocar em primeira pessoa pra ver se a gente consegue ver melhor. Olha que legal. Então, tem o Dutch, a Molly parece ali embaixo, a Susan. Ali em cima tem o Arthur, o Bill e o Johnson, não me engano, né? Além do José e o Pearson ali na frente da carruagem. Bem legal. Então, eles se reencontram e é em Rhodes, a loja do Pearson. Vou sair, vamos ver se eles falam mais alguma coisa. Não. Voltar. É, acho que é isso. Depois que eu gravei esse vídeo, eu descobri que tem outras falas do John Cole Pearson. Se você esperar um dia, esperar um tempinho no jogo e voltar lá, eles vão conversar sobre outras coisas. Confere aí. John, é bom ver você novamente. Como você está? Não é ruim. Você? Oh, muito bem. Então, eu era para perguntar a última vez. São Abigail e Jack, uh, ok? Você ainda está com eles? Sim, sim, eles estão fazendo bem. Jack é quase um jovem agora. Oh, bom. Bom, eu estou feliz de ouvir isso. Eu estou feliz. Você sabe, eles também gostam dos dois. De qualquer forma, o que eu vou fazer você? Eu gostei bastante de saber que o Pearson acabou bem, né? Porque ele foge do acampamento em um determinado momento. E aí a gente descobre, pela cena dos créditos, que ele abriu essa loja, que ele está cuidando de uma loja, deixou de ser açougueiro, deixou de cozinhar para uma gangue e virou dono de uma loja. Achei bem legal. Espero que vocês gostem também. Não esquece de deixar o like nesse vídeo, se inscrever no canal se você ainda não for inscrito e ativar o sininho para não perder nada. Até a próxima. Valeu!